Bem-vindo a mais um vídeo, nesse vídeo aqui eu vou passar uma dica bem rápida pra você dar uma melhorada aí na sua foto, tá? Às vezes você tem uma foto que tá com ruído, a qualidade não tá tão boa, vou passar uma dica aqui simples pra você resolver. Primeira coisa, vem aqui imagem, tamanho da imagem, busca melhorar esse tamanho dessa foto aqui um pouco, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, 1800 pixels por 300 dpi, deixa eu voltar aqui pra 1800. Isso aqui já pode ajudar um pouco na hora da gente recuperar, tá? Olhando assim, aparentemente não foi tanto, mas vai ajudar bastante. Então é o seguinte, segunda etapa que a gente pode fazer, Ctrl J pra duplicar a camada. A gente tem duas opções, a gente pode trabalhar com o efeito de redução de ruído por aqui e com a opção de redução de ruído pelo Camera Raw, tá? Pelo Camera Raw, dependendo, pode ser melhor, mas eu vou mostrar por aqui, olha só. Quando você clica aqui em redução de ruído, basta você vir aqui, ó, filtro, noise, tá? Ruído, redução de ruído. Por aqui ele vai me mostrar esse painel, tem como eu posicionar a mãozinha aqui onde eu desejar, ó. Vou trazer aqui mais alto, mais pra cima. Aqui eu tiro o zoom, aqui eu dou o zoom, recomendo você trabalhar com o zoom mais próximo. E aqui a gente tem esses menus, tá? Com esses menus, a primeira coisa aqui é o preview, pra eu visualizar se ele tá fazendo o efeito, né, ou não. Então, e aqui eu tenho a força, normalmente eu recomendo você já trabalhar com esse aqui no máximo e zera esses outros aqui. Zera todos eles e aí a gente vai trabalhando manualmente. Então, por exemplo, eu reduzindo esse ruído, ó, se eu clico aqui de uma arrastada, ele vai me mostrar o antes e o depois, ó. Tá vendo, ó, antes e depois. Eu tô perdendo muita informação, mas isso aqui eu vou recuperar posteriormente. Então, a gente pode trazer um pouquinho dessa opção aqui pra preservar detalhes. Essa opção aqui eu recomendo você não colocar, porque ela tira muito da cor original da foto, tá? Essa aqui eu recomendo você deixar abaixo aí de 10%. E nessa aqui, detalhes de nitidez, ele vai trazer um pouco desse ruído de volta. Então, 100% não tem como. Aqui eu recomendo você deixar mais ou menos assim, mas cada foto vai ser um caso. Então, por exemplo, suponhamos que eu esteja satisfeito, vou dar um OK, vamos dar um zoom aqui, vamos ver o antes e o depois. Melhorou um pouco, mas é pouca coisa, tá? Então, o segundo passo seria aqui, ó, filtro, camera hall, filter. O do camera hall, ele é mais intenso, tá? Ele é mais forte. Então, eu poderia vir aqui, ó, em detalhe. E eu tenho a opção de noise reduction aqui, ó, redução de ruído. Vou dar um zoom aqui nessa foto, ó, beleza? E aqui a gente pode trabalhar, olha só, se eu adiciono muito, ele vai deixar a minha foto mais borradona, tá? E aí a gente faz uma redução de ruído aqui e pode compensar com um pouquinho de nitidez por aqui, certo? Vou dar um OK. Olha só, ficou bem melhor, ó, o antes e o depois, tá vendo? E se você quiser recuperar parte dessa nitidez, mais um pouco, tem um macete que você pode fazer que é o seguinte. Ctrl J, filtro, outro, high pass, tá? E aqui a gente vai deixar uma média aqui de 2, pouca coisa. Feito isso, troca aqui pra luz indireta, soft light, tá? Ele vai recuperar um pouco dessa nitidez. Vou mesclar de cima e de baixo e observa, o ruído saiu muito, tá? Saiu bastante. Então, é dessa forma aqui que você consegue. Faz milagre? Depende, ajuda, tá? Cada foto aí vai ser um caso, dependendo do nível que tiver, pode ajudar bastante. Mas assim, milagre, milagre, não faz. Mas assim, observando por essa aqui, por exemplo, dando um zoom maior, Olha só, removeu bastante o ruído. Ela perdeu um pouquinho da nitidez, mas tá ótimo, tá? Resolveu aqui bastante com esses ajustes aqui, esse macete de nitidez. Então, basicamente é isso, tá? Eu espero que tenha sido útil. Agradeço demais. Se tiver gostado, deixa o joinha. Se inscreve se não for inscrito. Interessado em ser membro do canal também. Eu tô adiantando aí centenas de vídeos com acesso antecipado. Valeu demais. Obrigadão. Sucesso. Interessado em ser meu aluno. O link do meu curso completo tá na descrição. O link do meu curso completo tá na descrição. O link do meu curso completo tá na descrição. O link do meu curso completo tá na descrição.